Mãe do céu, horas de cão, de carro, céu de prata, noiva deslumbrada Infermeira, feira santa, mariposa branca e dona de mim Seio de Nossa Senhora, perdi meu cabelo, um espelho assim Clara, cara, rara, dona de mim Clara, cara, rara, dona de mim Dona do circo celeste, lio das campinhas, meu queijo de minhas Noite em mim, um lado, olha, te quero fim Primeira namorada, sol de setim Valor da madrugada, dona de mim Eu não vejo mais nada, dona de mim Fantasia, cantada, dona de mim Feio de Nossa Senhora, perdi meu cabelo, um espelho assim Cara, cara, rara, dona de mim Cara, rara, dona de mim Dona do circo celeste, lio das campinhas, meu queijo de minhas Noite em mim, iluminada, olha, te quero fim Primeira namorada, sol de setim Farol da madrugada, dona de mim Eu não vejo mais nada, dona de mim Fantasia, cantada, dona de mim Beijo mais nada, dona de mim Fantasia, cantada, dona de mim Fantasia, cantada, dona de mim E aí